Ah, a MTV também é! Tudo da MTV, né? Passado! É a Greg aí! A Greg? A Greg é a Winner! Chega no mundo querendo uma nova Winner! Será que ela vai aparecer aí? E eu sei tu se ela aparecesse no final, né? Era pra entregar? Ah, lá o brilhinho! Eita! Já vai mostrar tudo, né? A foto! Cadê? Não tem não? Um spoiler do que vai vencer? Tem! Tem uma que tá em cima do Globo, amigo! E é uma belíssima! Ah, e essa aí que tá em cima do Globo! É ela? Belíssima, né, amigo? Aura! Aura Eternal! Eu não sei nem o... Ela é a quinta toda... Ela é a quinta toda a noite! Ela é a quinta toda a noite! Ai, não tem mais a Leona Lou, não, botaram a menina no lugar, isso aqui, de beijo. Já começou? Já. Ué? É a introdução, ó, a do Brasil. Essa é boa. Filipinas. Bonita a voz dela. A do México também. Aquela cerveira sem sal, né? Nem vi direito ainda, mas bonita ela viu. A do México também. A do México também. Eu amo o Narciso Essa é a Berenjela Que roupa é essa? Eu chamava Que roupa é essa? Que roupa é essa? Nossa, velho Olha a Josel Belíssima Essa porra Ai, só são Pouquinhas É, né? Porque as outras eram muitas Mas saíram sete É, saíram sete É melhor assim Ai, amiga A do Filipinas é belíssima Demais E que roupa é essa? Da Love Narciso Não, pelo amor de Deus Não entendi nada Ela é da mulher de lata De lata? Sim, da ópera Sim, nem nada Olha Olha, só mais um champanhe Eita, amigo Mais que o Drag Race Ah, na primeira Ah, na primeira temporada foi assim também, né? Foi milionária que a moezinha saiu A Craig Que babado Será que a RuPaul É... 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 A herança dele O dinheiro dela é avaliado em quanto Será? É... 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 Cada vez mais É... 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 O velho do Out É... 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 O que é isso? O Gabi. Tô bem. Tanto que tudo. Passado Passado Nossa, amigo E ela tem presença, né? Ela tá... Eu senti ela Passado Muito versátil a voz dela Olha que lindo o palco Olha Nossa Arrasou Já começou babado Olha a Melville Passada Ela é carismática Nossa, mas isso daí tá feio Do moleque que você fez na sua cara Olha Todas vão cantar É, tô achando É, isso Eu tô sempre pra uma só, né? Ai, que legal Ó, é todo um conceito Arrasou 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 Nego E o bom que ela explicou tudinho, né? Pra nós que não entendemos Ela é maravilhosa Eu não acho que essa música Gave você o momento De, tipo, pôr E, tipo, pôr E, tipo, pôr E, tipo, pôr E, tipo, pôr Eu não entendi Aqui você vai Obrigada 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 Ela quer ser... Ela quer ser... É, ela quer ser a... A Michelle daí Eu acho que você tem muito... É, e agora tem a Michelle pra comprolar, né? Ela tá falando coisas que a Michelle... Falaria... Falaria... Entendido? Entendido, todo, mami Perfeito Me encanta Pô, tô, adorei ela Ela é uma das minhas fez Sim, eu adorei Latina, né? Ainda possível É Tá vendo? Eita, acho que a gente ainda vai disponibilizar agora Sabia Por quê? Você viu que teve um... Um peixe Nossa, amigo, que lindo Bonito Cabronca linda Meu Deus Ela que vai cantar Meu Deus E é babado, né? Porque amigo, até os lucros dos dançarinos Combina com os dela, né? E também combina com os dela Então, é isso Eu tô falando de investimento É cenário, é tudo Mas não achei Não acho que eu gosto, sei lá Sim, é Não gostou muito não, né? Hoje é o dia do carro de som Aqui na rua do Saninho Vixe Mas ela tem gogó, né? Eles amaram Ela tem gogó, olha só É, amigo Vai passar mais oito aqui Oi, tu o quê? Conhece? Ah, é Essa performance que ela fez ser bem teatral, né? Parecia musical Oi Ela arrasou Ela é engraçada, né? Ela me lembrou um pouco a Spank A drag? Tô falando da jurada Tô falando da drag A jurada, eu sei que ela é engraçada Ah, a drag Ah, lembra o mesmo um pouco O rosto Porque a Spank é mais bonita É assim, amigo Você já vê a Spank arrumada, né? Será que elas são primas? São da Austrália, né? É, o que você é lindo É, a gente tá educando A gente é primo Vai aproveitar isso, moleque Vai aprime todo mundo She's the queen Israel, olha Ela dilata Ela é toda demoníaca, ó Essa é a de cinco pontos, né não? Aí é de seis, né não? Aí são seis pontas A barba Ela se montou toda Você tem que se maquiar Vai falhar Passada Pra ver se a roupa ia ser o... Né? Ia ter algum problema, né? Na verdade Ah, essa daí vai ser... Vai ser tão mau Eu tô vendo Ela é muito preocupada Ela é muito preocupada I hope I will send a message Lindo o cenário Lindo, o cenário Lindo, ela... Eita, filha do cabrinho Essa quebra A gente viu até falta de virar Parecia que só era eu contando Morto A música ficou Nossa Arrasou, hein? Só ela, viu? Só Só ela Você cantou três músicas diferentes E cantou todas sucessivamente A acuridade de pitch Pomponi, Eric, era o doce Ela é bem... A energia dela é bem baixinha Puxinha Tá baronhé Fala sobre tudo, né, velho? Roupa, maquiagem Voz, atuação Amiga, ela vai cantar nas dez, viu? Não, mesmo Vocês sentem, então, eu acho O que é isso? A audição, é? Né? Eu acho que é a audição Oi, amigo Nossa senhora Tem velhete, né, na drag? Sim Nossa, meu Deus do céu Lembrar a Blair É, do Reino Unido, né? As drags do Reino Unido são assim Antigas É As drags do Reino Unido são antigas É, elas fazem uma coisa mais clássica Não Percebeu, não? É para bagaceiros É bagaceiro, né, velho? Você nem considera, né, Eric? Pelo amor de Deus Quase me dali com pirulito, meu Deus A Tacey, a Crystal, a Tina A Sherry Valentine A Sherry é? Clássica? Não Não mesmo A Sherry tá belíssima Mas a The Vivian É, a The Vivian Não é que todas são Mas é uma Eu já espero isso Da drag É Família? Morro Violeta 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 O que, menino? A legenda A legenda A legenda A legenda Vagabunda Mudou de nome, hein? Ai, ai, viu? Eu tava só aqui, pensando Dá um que peça Me tá tirando isso, hein? Eu sou, meu Deus Eu não posso mentir Não fiz nada assim, menino Eu nunca estive na estrada Agora só saiu um episódio Mostrou só metade Achei foda Não, mostrou todas, né? Não Vai cantar, né? Todos cantaram Menino Oi, amigo Olha Que lindo Oi Vem na apresentação Bem clássica Um castelo Olha a roupa As dançarinas Com É A calça Bufante E faz, olha lá Coisa feia, né? Como é que o povo giai? Ainda falavam Que eram Eram héteros, né? Não Você não também Mas que são os pais mesmo Sabia? Família Mostra assim, emocionado, né? Ai, não Que é isso, Trixie? Não gostou da primeira E gostou dessa? Ai, que be... As duas velhas estão juntas Tá bem dramática Tá bem dramática a apresentação, né? Eu gostei assim, dessa Da interpretação Mas Não gostei muito dela cantando não Sei lá Parece que tá sem energia Faltou um brilho Eu acho Um sal Um açúcar Um tempero Um colorau É, mas tem pouca Ele é Já vi que até se você fosse cantar lá Ela ia fazer esse tipo Você, né, querida? Você coloca como exemplo Ai, ai Ela é do que? Essa mulher É, essa mulher É É É É Sabia O que? A vó? A vó? A vó? Mãe de uma criança queer Então, obrigado A Michelle Sabia que ela era mãe? Não Eu imaginava Acho que ela já tinha falado, não? Ela tem mais de um filho, inclusive Nunca vi nenhuma citação sobre ele Sabia que ela era mãe Ah, Sam Smith, né? E você teve muito fã com ele Eu acho que você teve algo muito É, amigo, você nunca escutou essa música Meu gato Eu tô desculpando É Meu gato Não tem mais de um aquele Eu não sei Verdade Essa broça dele Só vai ser no outro, né? Ai, pra mim vamos ter ela, né? Ai, mas não é linda, classuta, bela, maravilhosa, cabronca linda, velho, olha essa roupa, velho, não existe não, a mulher mais bonita do que ela, cabronco, a hora já apareceu em várias conversas, já percebeu, é o cão, né, linda amigueira, ela é fofa, né, só é acabadinha, eita, ela é destrambelhada, né, ela não se importa com nada, nada mesmo, escolha a baila, não é, meu irmão, meu irmão, foi definitivamente uma das pessoas que tentaram, a mãe dele, olha, ela servou, olha amigo, ele servou ainda, o que, Alex, para consertar, não, agora não, não é que ela está cantando, deixa aí, olha, arrepiada, Michel, nossa, amigo, eu acho que eu sei que ela chorou, perdi, é, não foi isso, não é, amigo, olha, amigueira, é, sozinha, hein, sem ninguém Perfeito! Encerrou com ele, né? Arrasou! Caramba, é linda! São as pessoas que são tão bonitas! Você é sensacional! Obrigado! E muito elegante! Muito elegante! De certo! Dizem o que foi! Tadil! 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 Porque... Não sei! Se você não está cantando uma música melhor do que uma Dau... Não faça! Ou faça em sua própria versão... E possui! Eu amo isso! Mas os vocais... Não foram convidados! E isso é... Tão muito de uma música grande... Para não ter completamente... 95% certo! Você sabe? Eu... 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 Prontou, hein? Abrontou! Mas eu não entendi por que ela deu essa aí pra... Também não. Ela levantou e aplaudiu muita gente de pé. Que nem, né? Que nem foi lá essas coisas. E a Jazel não ficou quieta. Eu gostei. Eu amei. Ela não foi ruim. E todo mundo elogiou. Todo mundo ficou passado. E ela ficou passada. Porque ela achou que a mulher não ia falar nada. Não fala o que quer, o que não quer. Scary news. Ok. Tinha que ter, né? Já? Ah, e no caso é depois que todos se apresentaram, né? Eu acho ali aquela cena. Duas pessoas, hein? Então é por isso que é dois episódios. Por isso que vai ser duas eliminadas.